Fala, meus queridos! O Barroso acaba de entregar todos os togados. Ninguém está salvo agora com essa fala do Barroso. O Barroso, numa entrevista, entregou o ouro para o bandido. E pode acontecer um efeito cascata, aquele efeito dominó, que vai caindo um atrás do outro. Por que não? Li para você, eu acho que foi ontem, uma matéria onde o Paulo Gomes também será denunciado nos Estados Unidos. Olha só! E aqui nos Estados Unidos, tantos os deputados americanos como os senadores americanos, eles dizem que querem punir a todos os togados. Não somente o ditador, mas todos eles. Imagina você se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições, tendo o Willemans como seu braço direito, tendo o Miller, aquele que foi detido pelo próprio Alexandre de Moraes, sendo braço direito também do presidente Donald Trump, e sem contar o dinheiro que o Willemans foi roubado nele. Então, muita coisa está acontecendo. Então, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vai ser um vídeo rápido e objetivo sobre essa situação aonde o Barroso simplesmente confessa. Porque, até então, o nosso desejo é que o Brasil volte ao normal, volte à normalidade. E como é que a gente faz isso? Olha, o Brasil só vai voltar à normalidade quando o Alexandre de Moraes foi no impeachment. Nós temos agora, o que? 24 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Nós temos 36 senadores que são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Está faltando aí cinco para que a gente possa pressionar e colocar em pauta. Uma vez colocado em pauta, ele sai para o julgamento acontecer sem nenhum tipo de falcatrua dele, etc. Se conseguimos 54 votos, ele cai. Se não conseguimos, ele volta para a Suprema Corte. Mas, mesmo se isso acontecesse, ele já voltaria bem abaladinho. Já não seria mais o Xandão o Great, mas já seria um Xandão bem pequenininho, um Xandinho. Todo mundo ia deixar de chamar de Xandão para dizer Xandinho. A verdade é que eu tenho dito para vocês que tudo isso acontecendo, e o mundo observou. Os Estados Unidos, as grandes matérias do mundo, já até começam a chamar de ditador. Tanto as Folhas de São Paulo, Estadão, todos criticando. Estadão falou que o Alexandre de Moraes quer prender o povo brasileiro com leis na sua cabeça. Leis na sua cabeça. O brasileiro pode ser punido por Moraes por leis tiradas de sua cabeça. Leis tiradas de sua cabeça. Então, olha aqui o que o Barroso entrega aqui para a gente dar uma olhada. Olha só isso aqui. Vou botar aqui um pouquinho maior. Galera, dá o seu joinha e compartilha com seus amigos. Olha o que ele fala aqui. A gente teve recentemente uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando o bloqueio da plataforma X em todo o Brasil. Foi uma medida drástica. Eu queria saber a sua opinião a esse respeito e em que medida isso se relaciona com a falta de regulamentação das redes sociais aqui no nosso país. A primeira observação importante é que a decisão foi confirmada pela primeira turma. Foi levada ao colegiado, que era o colegiado competente. O ministro Alexandre tem tido uma atuação muito importante, corajosa, firme e que acho que ajudou o país em momentos difíceis. Mas ele tem tido a condição de fazer esse papel porque ele tem o apoio institucional do Supremo. É uma visão majoritária no Supremo que apoia e mantém o que ele faz. Portanto, não é uma coisa personalista nem monocrática. É algo que corresponde ao sentimento institucional do Supremo de defesa da democracia brasileira nesse momento. Acho que esse é um ponto relevante de se destacar. Ou seja, ele não está decidindo sozinho. Ele reflete um sentimento coletivo de proteção da democracia. É claro que cada um... Ele reflete um sentimento coletivo. Rapaz, isso aqui parece piada. A jornalistazinha... Eu acho que aquela jornalista ali foi aquela que disse que a bandeira brasileira dizia independente ou morte. Não era? Independência ou morte? Eu acho que foi essa jornalista. Então, essa jornalista faz uma pergunta. A pergunta é até interessante. E aí, por que ela não vem com a resposta ou com uma outra pergunta? E mostra para ele que as decisões têm, sim, sendo tomadas monocráticas. Várias vezes. Várias ações do Alexandre de Moraes foram monocráticas. Mas aí ela não vai em cima. Não, as ações, as decisões deles não são monocráticas. Como que não? Ele agora, com essa decisão monocrática, aonde ele bloqueou o X, depois de fazer a cagada que ele fez, ele juntou a primeira turma. Mas a decisão já tinha sido tomada por ele sozinho? A decisão também foi tomada por ele sozinho de bloquear, de dar 50 mil reais de multa para quem entrar no X. As decisões dele, talvez uns 80% das decisões dele são todas monocráticas. Mas o mais interessante aqui é que o Barroso entrega a todo mundo porque ele diz o seguinte, que as decisões dele refletem o sentimento do STF. Aí eu pergunto, o mudinho, o mudinho Cássio Nunes, o mudinho André Mendonça, vocês vão falar alguma coisa? Ou vai deixar com que o Barroso fale por vocês? Então quer dizer que o que o Alexandre Moraes está fazendo, todos vocês no STF, vocês concordam e apoiam. Ou seja, vocês são cúmplices. Então não pode dizer depois que vocês não são culpados, porque vocês se entregam nesse momento. Vocês estão dizendo que vocês fazem parte desse jogo. Então vocês saem daquela posição de simplesmente estar observando para ser cúmplices. Vocês estão apoiando o que o Alexandre Moraes tem feito. Então isso aqui é perigoso. A gente precisa observar isso aqui e entender. Agora, eu quero que faça mais. Eu quero que o Lula leve o Putin para o Brasil, como ele está prometendo. Eu quero que os juízes continuem fazendo tudo isso de forma antidemocrática. Eu quero que continuem fazendo isso, porque tem que piorar para melhorar. E a gente tem que torcer para o Trump ganhar as eleições aqui nos Estados Unidos. Porque aí, meu amigo, as coisas vão ficar muito pior para eles. A gente tem que acreditar nisso. Temos que acreditar que o presidente Donald Trump vai para cima dessa galera. Então precisamos acreditar nisso. Vamos continuar. Quando conduz o inquérito, conduz com as características da sua personalidade. Mas ali há uma institucionalidade por trás do que está sendo feito. E não um voluntarismo individual. Acho que esse é um ponto importante que nem sempre é compreendido pelas pessoas de uma maneira geral. Mas sem tirar o mérito do que ele faz. Porque isso tem um custo pessoal de desgaste pessoal, de ameaça para a segurança, de chateação para a família. É impossível exagerar o nível de aborrecimento que o ministro Alexandre enfrentou. E eu tenho... Somos amigos, mas eu tenho o maior respeito e admiração pelo papel que ele desempenha. Mas é um papel institucional e colegiadamente apoiado. Pode ter alguma divergência pontual, mas no geral é uma posição institucional do Supremo. Uau! É uma visão constitucional do Supremo. Eles estão juntos. Ele entrega agora o ouro para o bandido. Ele diz que estão todos eles juntos. E juntos, cara... Eu estou falando, tem que ser o efeito cascata, né? Tem que ser o efeito cascata e cair em todos. Seria até legal cair todos eles junto com o Lula. A gente sabe que é complicado, né? Cair todos uma vez. A gente sabe que é muito difícil, é muito complexo. Até mesmo o impeachment do Alexandre Moraes. A gente passa por uma dificuldade muito grande. Eu fiz um vídeo meio longo aí, não sei se você assistiu, onde eu falo bastante da divisão da direita, de muitas pessoas odiando o Bolsonaro, as pessoas sendo enganadas, manipuladas para odiar o Bolsonaro. E quando você vê esse tipo de coisa, esses ataques ao Bolsonaro nos comentários, você começa a entender que realmente o povo brasileiro não está entendendo da política. Ele é facilmente manipulado. É uma coisa, assim, triste. Mas nós precisamos vencer esse jogo. Mas dificulta mais e mais e mais essa divisão. Dificulta mais e mais esses ataques ao Bolsonaro, né? Pessoas que eram bolsonaristas atacando o Bolsonaro, largando a mão. Então tudo isso dificulta muito. Em vez de a gente nos concentrar e lutar para que a gente tenha uma vitória, a gente fica vendo esse tipo de coisa. Então a gente precisa continuar na luta, né? Continuar na luta. Mas é isso aí, galera. O Barroso, ele simplesmente entrega, ele mostra que todos estão juntos. Então se todos estão juntos e o que ele está fazendo é um crime, então todos estão cometendo um crime. Até que eles venham se posicionar contra. Falar, não, não estou com isso não. Isso aí não. Cadê? Eu sou contra os juízes ficarem debatendo, brigando, etc. Mas o que acontece? Como nós não temos mais uma democracia e como tudo já está sendo feito, então os mudinhos precisam se posicionar, precisam falar. E veio uma importância muito grande a gente vencer 2026, porque vencendo 2026 a gente vai conseguir colocar entre três ou quatro ministros na Suprema Corte. E eu tenho certeza, se a gente colocar quatro ministros na Suprema Corte, e vamos colocar quatro de direita, ou três de direita, o que vai acontecer? Os dois mudinhos eles vão começar a falar, porque aí eles vão ter mais pessoas do seu lado, vão ter como argumentar algo e ter um apoio. O que eles estão precisando é de apoio, porque no momento são nove contra dois. Então fica muito difícil para eles. Então eu acho que eles mudam e coisas boas vão acontecer. Valeu? Pessoal, se você acha que esse conteúdo foi bom, esse conteúdo teve um valeu, vai aqui, dá um valeu para a gente, e eu prometo a você que eu vou responder todos os valeus. Não dá para responder todos os comentários, porque são milhares de comentários. Mas os valeus eu consigo comentar a todos, tá bom? Então dá um valeu para a gente aí, eu vou responder você. E lembrando que às 15 horas, todos os dias, a gente tenta fazer uma live para você. Então eu te vejo depois. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um abração, galera. Vamos vencer essa luta.